O Kayak é uma marca que te convida a se reconectar consigo mesmo e através do movimento ao ar livre, com fragrâncias muito frescas. O novo Kayak Ultra vem para revolucionar o mercado de frescor na perfumaria, trazendo um frescor completamente diferente, um frescor ultra gelado. Ele te leva àquela sensação do frio na barriga que você sente quando você está prestes a fazer algo novo, que te mobiliza, te traz adrenalina, que te faz seguir adiante e enfrentar os seus desafios. Para trazer o choque gelado no Kayak Ultra, pensamos na nota de anis, combinando com o estoraque, trazendo uma sensação de frescor e energia. No masculino, trouxemos as notas de cedro e patchouli e para o feminino, uma combinação de jasmin com a vitalidade da lavanda. Tudo que a gente fez no novo Kayak Ultra remete a essa sensação do ultra gelado. A gente até traz uma embalagem que dá aquela sensação de que acabou de sair da geladeira. A estratégia comercial é completa nesse lançamento. Promoções especiais para a consultora chegando a 45% de desconto. É uma super demonstração e são quatro etiquetas perfumadas no espaço Natura. Propaganda na televisão, na internet, tudo para ajudar as consultoras a venderem muito Kayak Ultra. Sinta o choque ultra gelado das novas fragrâncias da Casa de Perfumaria do Brasil.